Fala aí minhas queridas e minhas queridas, beleza? Eu sou Zorro BR e venho começando mais uma gameplay aí pra vocês de Honkai Impact 3. Bom galera, eu liberei aqui o novo recurso, é o Q Singulares. Eu fiz uma partidinha aqui nesse novo recurso e pelo que eu li, é como se fosse uma torre infinita aqui, né? Vocês vão passando aí do estágio 1, do estágio 2 e assim por diante, né? Então a maior pontuação que vocês conseguirem fazer aqui, vocês vão estar conseguindo aí recursos, né? Bônus melhores, né? Então aqui ele reseta, né? Então pra mim aqui ele vai resetar daqui 1 dia e 22 horas, né? Então eu tenho que conseguir fazer a melhor pontuação pra estar ganhando o melhor recurso, né? É assim que funciona. Então, mano, antes de mais nada, já vou pedir pra vocês deixarem aquele like e você que tá chegando e é novo, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo, beleza? E quem puder compartilhar o vídeo aí com seus amiguinhos vai ser muito interessante pro canal. Beleza, galera? Pra mim tá continuando aí gravando o vídeo pra vocês, tá bom? Vamos lá então, mano. Vamos lá fazer aqui. Eu consegui fazer aqui 1.317 pontos, né? Foi o máximo que eu consegui fazer. Também eu fiz uma partidinha só pra ver como que funciona, né? Tô no segundo estágio. Vamos ver se eu consigo passar dele, né? Eu morri com as minhas três valquírias. Ele funciona aqui basicamente... Não tem tempo, tá? Então, não tenha pressa de você matar os monstros correndo, né? E se arriscando aí, morrendo com as suas valquírias. Porque o importante é você estar passando dois estágios, tá? Não tem tempo de passar. Pelo que eu vi, né? Pelo que eu percebi aqui. Pra mim aqui, esse estágio aqui já tá meio difícil. Acho que eu preciso upar um pouco mais as minhas valquírias. Ou tá... Me aperfeiçoando mais ainda na gameplay, né? Com as minhas valquírias. Essas são bem fortes. Meus adversários. Como vocês podem ver, minha HP já... Já tô quase morrendo com essa valquíria aqui. Ah, não morri. Morri agora. Eu gosto dessa... Dessa valquíria aqui, a Tereza. Nossa, mas eu também já... Já tomou na tarra aqui, tá já, né? Deixa eu mudar aqui. Pegar essa valquíria aqui. Eu acho essa valquíria aqui super forte, mano. Pelo menos no começo aqui do jogo, pra mim, ela é bem... Bem OP, mano. Bem forte. Pode ser que mais pra frente, né? Olha isso, galera. Olha o arregaço que ela faz. Pode ser que mais pra frente ela não... Não vale de nada, né? Será que eu vou conseguir passar? Ah, acho que não. Eu tô quase morrendo com ela já. É, morri, ó. É, não deu não, hein? O segundo estágio aqui tá bem difícil. Continuo com 1.317 pontos. Então o negócio aqui é o quê? É UPA um pouquinho mais minhas valquírias, meus equipamentos, né? E tá passando do segundo estágio. E pra mim tá conseguindo passar do terceiro e assim por diante, né? Antes que reset e eu ganho o recurso mínimo, né? Então é aí. Novo recurso eu achei bem interessante aqui, né? Pra você estar farmando aí cristais, né? Aqui é muito bom. Beleza? Então, galera. Mais uma vez eu vou pedir aí pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, tá bom? Então, próximo vídeo aí se eu liberar novos recursos e achar interessante, eu gravo o vídeo pra vocês. E aí a gente vai aprendendo junto, tá bom? Quem quiser me adicionar aí com um amigo, pode mandar o convite aí que eu vou estar aceitando geral aqui no game, tá bom? Valeu, galera. Próximo vídeo. A gente tamo aí. Valeu. Fui!